E o Charles Leclerc garantiu a pole position para o grande prêmio do Azerbaijão. Tivemos uma disputa emocionante entre os dois carros da Ferrari e os dois carros da Red Bull pela volta mais rápida. Isso foi tanto no Q1, no Q2 e no Q3 deu Charles Leclerc, que fez uma excelente volta, ficando quase 3 décimos na frente do Sérgio Pérez, que fez o segundo melhor tempo. Vou trazer para vocês neste vídeo um breve resumo do que aconteceu nessa qualificação. Vamos começar falando do Q1. No Q1 já tivemos uma disputa pela volta mais rápida entre os pilotos da Ferrari e também da Red Bull. Porém, quem fez a volta mais rápida do Q1 foi o Max Verstappen. Vimos também vários pilotos indo para a área de escape nesse Q1 e vimos o Lance Stroll, que acabou encostando seu carro no softwall, não danificou a sua Aston Martin, mas logo depois, quando ele foi abrir uma volta rápida, acabou não conseguindo fazer a curva e bateu forte no muro, danificando seu carro e causando uma bandeira vermelha. Quando aconteceu esse acidente, faltava 2 minutos e 30 segundos para encerrar a qualificação e depois da remoção do carro dele, tivemos a liberação da pista para os pilotos tentarem fazer o melhor tempo. Foi uma confusão, vários pilotos tentando fazer a volta mais rápida, uns acabavam atrapalhando o outro, como foi o caso do Alonso, que acabou atrapalhando o Albon e o Albon reclamou bastante. E o Q1 terminou com a eliminação do Kevin Magnussen, do Alexander Albon, do Latif, do Stroll e do Mick Schumacher. Os mais rápidos foram o Max Verstappen, o Pérez e o Charles Leclerc. No Q2, logo no comecinho, Sebastian Vettel quase deu um prejuízo a mais para a Aston Martin, sorte que ele só encostou de leve no softwall e depois conseguiu voltar para os boxes para trocar a asa. E vimos também o Max Verstappen e o Leclerc encostando de leve no muro, ali na parte da roda traseira. Lewis Hamilton acabou atrapalhando o Lando Norris, ele está sob investigação por andar devagar demais no circuito de Baku e ele ainda precisou de ajuda, precisou do vácuo do carro do George Russell para garantir uma ida para o Q3. Os eliminados do Q2 foram o Lando Norris, o Daniel Ricciardo, o Esteban Ocon, o Guanidiu e o Valtteri Bottas. Já os mais rápidos foram o Sérgio Pérez, o Leclerc em segundo e o Carlos Sais em terceiro. No Q3, aí é a hora da verdade. As velocidades em reta da Red Bull sugeria que a pole ficaria entre o Pérez ou o Max Verstappen. Porém, a Ferrari acabou surpreendendo. Ainda na primeira tentativa de volta mais rápida, vimos o Carlos Sais sendo mais rápido, com o Leclerc em segundo e o Sérgio Pérez em terceiro. Na segunda tentativa de volta mais rápida, Carlos Sais acabou dando uma raspada no muro e não conseguiu melhorar o seu tempo. O Leclerc conseguiu melhorar seu tempo, sendo quase meio segundo mais rápido, superando o tempo do Carlos Sais. Vimos o Max Verstappen também melhorando o tempo dele, mas não conseguiu superar o Leclerc. E no finalzinho, o Sérgio Pérez superou o tempo do Max Verstappen, garantindo a segunda posição, mas ficando quase 3 décimos atrás do Leclerc. Eu acho que nem os ferraristas mais otimistas imaginariam que o Leclerc faria uma pole com uma vantagem de quase 3 décimos para o carro da Red Bull. Mas tá aí, Leclerc foi o mais rápido, garantindo mais uma pole position e vamos ver amanhã como que será essa corrida do grande prêmio do Azerbaijão. Vou deixar na tela para vocês quais foram os tempos dessa classificação. Tivemos então o Leclerc sendo mais rápido, garantindo a pole, o Sérgio Pérez em segundo, o Verstappen em terceiro, Carlos Sais em quarto, George Russell em quinto, Pierre Gasly em sexto, Lewis Hampton em sétimo, Yuki Tsunoda em oitavo, Sebastian Vettel em nono e em décimo o Fernando Alonso. Bom, meus amigos e amigas, esse foi um breve resumo do que aconteceu nessa classificação. Ainda hoje, assim que tivermos maiores notícias do paddock, vou trazer para vocês aqui no Point F1. E agora eu já quero saber de vocês. Para quem vocês estão torcendo para vencer o grande prêmio do Azerbaijão? Será que o Charles Leclerc vai conseguir vencer essa corrida? Ou teremos a vitória do Sérgio Pérez ou do Max Verstappen? Ou até mesmo do Carlos Sais? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!